Roupa de inverno, né? Além daquilo que eu te falei, tá? De você sempre não priorizar a roupa de inverno caso você mole num lugar de calor, né? Sempre lavar, tá? Mesmo que você lave depois, lavar a roupa de inverno antes de guardar, tá? Não guarda ela suja não, porque na hora que você for precisar, com certeza vai ser da noite pro dia, né? E aí ela já tá limpinha, guardadinha, tá? Quando você for guardar no seu armário ou embaixo da cama, enfim, De repente é um lugar que você não precisa acessar tanto, tá? Coloca sempre algum tipo de antimofo, né? Por mais que você não more num lugar muito úmido e tudo mais, e a roupa de inverno é uma coisa que você não acessa com tanta frequência, coloca algum tipo de antimofo, tá? Porque isso vai evitar uma surpresa desagradável quando você for precisar de casar, né? Uma coisa que você pode fazer também é pra evitar o morro e pra economizar espaço é usar vac bag, são aqueles sacos a vaco, tá? Que você hoje em dia encontra em tudo quanto é loja de casa, decoração, supermercado tem, lojinha de 99, e aí o saco a vaco, ele é muito legal pra isso, pra roupa de inverno, mantém longe do morro e mantém, e também economia de espaço em tal armário, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí